Em nome do Deus, de todos os nomes, Javé, Obatala, Olorão, Olorão Em nome do Deus, que a todos os homens, Nos faz da ternura e do pôr Em nome do Pai, que faz toda a carne, A preta e a branca, vermelhas no sangue Em nome do Filho Jesus, nosso irmão, Que nasceu moreno da raça de Abraão Em nome do Espírito Santo, Bandeira do canto do negro folião Em nome do Deus verdadeiro, Que amou-nos primeiro, Sem dividição Em nome dos três, que são um Deus só, Aquele que era, que é, que será Em nome do povo que espera, Na graça da fé, A voz do Jandô, O quilombo Páscoa, Que libertará, Em nome do povo sempre deportado, Pelas brancas velas, No exílio dos mares, Marginalizado Nos cais, nas favelas E até nos altares Em nome do povo que fez seus palmares, Que ainda fará palmares de novo, Palmares, Palmares Palmares, do povo, Do povo, Do povo, Do povo Amém. 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 Amém.